Fala aí, gente! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bora começar mais um diário de obra, diretamente aqui da Casa Oliveira. E trago novidades para vocês aí, diretamente do alto, das alturas. Um açaí, chegando em umas etapas aí que a gente gosta também, né? É. Cobertura. Tomando forma. O que você tá achando aí do telhado? Tá ficando bom? Ficando muito bom. Antes de a gente mostrar aqui pra todo mundo ver. Tá ficando lindo. Top, né? Aham. Tanto a parte da estrutura como também a disposição das telhas, né? É, exatamente. Igual a Amanda falou, telhas. Então a gente começou a montar as telhas. Pessoal, fazer realmente aí, opa! Fazer a cobertura da casa aqui, colocar toda... Soltar todas as telhas, né? Pra gente formar aí por completo o telhado. E tá indo rápido o negócio aqui, tá ficando muito bonito. Tá. Super rápido, né? Rapidão, né? Um dia, pra... Esteticamente. Um dia não, meio período. Ele dá trabalho pra subir essas telhas. Tem que subir as telhas e montar ainda, né? É. É. Eu vou lá porque a Amanda não vai, porque ela falou que tá sol. É, como é que tá subindo aí, né? Então começa a subir na telha aí. Não, mas não dá nada. Tudo, tudo para andar, tudo certinho. Ó, preciso mostrar pra vocês aqui no geral. Então, ó, como que tá ficando, pessoal. Ó, começamos aí oficialmente a montagem das telhas. Olha como que tá ficando bom isso aqui. Olha como que tá ficando bom isso aqui. Pode subir. É? Sobe. E... Esse lado aqui, pessoal, a gente tá em cima do espaço gourmet. Ó. Aqui é o espaço gourmet. Aqui mais pra cá é a torre da caixa d'água, nessa paredona aqui, ó. Então a gente já soltou as telhas aqui. É... Bom, assim, uma coisa que a gente tá seguindo muito é a questão do alinhamento, né? Pra deixar elas, né? Com... Bem alinhadinhas, né? Que fica até um visual legal. A gente é bem detalhista, vocês sabem. Então vai... Vai ficando visualmente, esteticamente, vai ficando... Legal, vai ficando bonita, né? Então é reforçando aí sobre a opção das telhas. Aqui a gente tá utilizando a telha de fibra ou cimento. A espessura dela é 6 milímetros, né? A marca é essa. Em fibra. A medida dessa telha é 2,13. 2,13 por 1,10. Um tamanho bom de telha. Aqui a gente... Elas estão encaixando muito bem, ó. Elas estão sobrando muito pouco espaço aqui lateral. Consequentemente, a gente consegue economizar nas calhas, pessoal. Porque você imagina, se elas tivessem ficado maior, por exemplo, a gente já tinha que distribuir, né? Se ela ficasse sobrando muito pra cá, a gente tem que puxar ela e deixar um espaço melhor, né? Aqui na parede. Então, consequentemente, quanto maior o vão aqui, maior a calha. Porque ele tem que inutilizar um canal, né? Então, do jeito que tá aqui, ó. Ele consegue colocar a calha saindo daqui, a calha rufo, saindo daqui e virando aqui. Então, ficou ótimo. A gente vai economizar aí nessa parte aí da calha. Materiais, né? Que eu falo. E... Agora aqui a gente corta, eu coloco mais um pedaço, ó. Esse teirado aqui, praticamente, já vai... Tá finalizado. Que teira legal. Por que a gente colocou essa teira? A gente até gravou um vídeo aí falando, né? Anteriormente. Mas, reforçando novamente aí, a gente já tem aqui a laje dessa casa. Foi feita em isopor EPS. Então, a gente já tem aí os benefícios de maior controle, né? Acústico e térmico. Então, a gente já tem esses benefícios na laje. No isopor, que é bem mais grosso, por exemplo, do que o isopor da telha termoacústica. A famosa sanduíche. Então, não teria necessidade de a gente colocar essa telha aqui. Porque os benefícios dessa telha sanduíche são esses, né? Maior conforto térmico e acústico. Só que, porém, ela é mais do que o dobro do preço, né? Uma telha dessa aqui é R$ 55,00. A... A termoacústica é o quê? Um R$ 120,00 que a gente tinha visto, né? Um R$ 115,00, R$ 120,00. Dependendo da medida, né? Mais um tribo do valor, né? Então. Muita diferença. É muita, né? Como aqui, a gente já utilizou o EPS, né? Então, a gente não achou que é inviável ia ficar, praticamente. Ficou um custo bem mais caro, né? Tudo bem que ia ter um conforto ainda maior, mas infelizmente vocês não estão aqui para sentir o conforto térmico que tem na casa, né? Ficou muito agradável. Essa é a vantagem aí de fazer a laje com o isopor. E o jeito que tá aqui, ó, anda normal. A manda só não vai subir porque tá montando o telhado ainda, né? Mas depois que finalizar, ela sobe. E ela andava nos tendo lá em cima da casa nossa lá por tudo. O cara conferiu em tudo. Olha o tamanho desse negócio. Você viu? Nossa, que gigante que ele é aberto. Parece um dinossauro, cara. Peguei no flagro aqui. Consegui pegar. Nossa, que bicho grande. Urubu, gente. Aqui tem uns urubus aí que ficam voando aqui. Nossa, eles dão uns voos aqui arrasantes que, nossa, parece que vai pegar a gente, né? Olha que eu tô fedendo carnes. Não é nada. Eu louco, passei desodorante hoje. Meu, que isso? Agora do nada vem um urubu dar uma bicada na testa. É. E... O que eu tava falando, então, da telha, pessoal. Aí quando finalizar, manda sobe aí pra conferir. Mas do jeito que eu tô aqui, ó. Tranquilo, pessoal, ó. A gente sempre pisa dessa forma, né? Em cima do canal, ó. Nas duas, né? Em dois canais a gente sempre pisa. E pode andar aqui sem medo. Sem medo, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Aí, ó. Aí a pessoa fala, ai... Isso aqui não é a Brasilite, não, tá, gente? Brasilite nem existe mais. É uma marca, né? E ela é muito fina, né? A Brasilite é casquinha de ovo. Você pisa, já era. Essa não. Aqui, ó. Esse lado aqui. Olha que lindo que ficou a questão do alinhamento que eu falo, né? Alinhamento certinho das telhas, né? Aqui é uma placa. Aqui é outra placa. E aqui... Aqui também acho que deve estar inteira. Acho que ele não cortou, não. Colocou inteira mesmo. E... Aí, ó como vai andando, ó. Pra quem tem essa dúvida, Ai, mas será que essa telha presta? Será que essa telha é boa? Podem colocar sem medo. Aí você fala assim, Nossa, Júnior, mas eu vou fazer a minha laje Com lajota mesmo. E aí, será que fica legal eu usar essa telha também? A dica que eu posso dar nessa questão Se você for fazer a laje em lajota Sem ser o EPS É usando essa telha Fazendo aplicação aqui De um impermeabilizante emborrachado Até tem marca aí Falando de marca já Mas é que tem que falar coisa que funciona É um impermeabilizante emborrachado Que o pessoal aplica na telha Da Decor Colors E ele, além de ter a função de impermeabilizar Ele tem a função térmica também Que ele reduz aí Eu só não vou lembrar a porcentagem Se alguém souber Alguém já usou Pode deixar aí nos comentários E pra complementar aí as informações Mas ele reduz é bastante a temperatura É uma alternativa Que às vezes tem No vídeo da casa nossa lá, por exemplo Bastante perguntou Ah, essa telha é frágil Como é frágil Eu peso 70 quilos Normal, ó Tô andando como se eu estivesse andando Numa rua Tudo bem que eu tô pisando aqui No meio dos caibos Das vigas Normalmente, ó Como que fica bom Evitar pisar na ponta dos parafusos também, né Caso tiver movimentação Aí não pudesse ser pisado No parafuso não é aconselhável Porque daí pode ser que ele afunde Aí quebra Bem onde ele tá Porque ele já tá com um furo, né Pisando fora dele Não tem erro Ao meio da calha que legal que fica O encontro das duas quedas Igual eu tinha falado lá no início, né São duas quedas Uma encontra com a outra Olha lá que legal que fica Uma boa inclinação Que a vazão de água vai ser muito boa E agora só a gente vindo Depois fazendo um acabamento aqui com a calha, coxo E vai ficar lindo Nossa, mas eu gosto demais Desse visual Igual aqui, pra vocês terem uma ideia Ah, mas a telha termoacústica é melhor É boa Olha as casas A casa do lado aqui é nova A casa aqui é nova Só que tá suja a telha Todas fibra e cimento Todas Essa aqui eu acho que é de 5mm Essa do lado aqui Porque ela é bem mais fina Mas a de baixo aqui é 6mm Então se você for usar fibra e cimento Coloca a de 6mm Que fica mais garantido Ela é bem mais reforçada A de 5mm Você já não anda com tanta tranquilidade em cima não E claro Evitar subir aqui com ela molhada E eu já precisei subir lá na nossa casa, por exemplo Que vocês lembram que uma vez lá Deu um probleminha lá Em um condutor Que a gente tava testando, né E aí acabou vazando água lá no espaço gourmet Logo quando a gente montou O telhado, né Então a gente teve que subir na chuva lá, né Mas a gente sabe andar Corretamente Principalmente na chuva, né Se você for subir Ah, teve uma emergência Eu precisei subir aqui na chuva Ou então com o telhado molhado Você vai andar sempre na direção dos Dos caibros, né Igual tá aqui na direção dos parafusos Nunca pisar no parafuso Mas sempre na direção Se ela estiver seca, tranquilo E é mais isso, né Evitar subir com ela molhada Mas o resultado fica ótimo Assim que a gente finalizar o telhado Eu faço outro vídeo mostrando pra vocês Como que vai Ficar ele finalizado Pronto Aqui, ó Olha como que ele sobe Então ele pega corte Eu até mostrei acho que no outro vídeo Coloca essas duas pranchas aqui Tábua e vem arrastando Dá uma quebradinha Outra ali, ó Pois a gente arruma Não tem erro não O encanamento aqui também Nem deu pra mostrar no vídeo Nem deu pra fazer o vídeo De tão rápido que foi Mas o encanamento de água aqui também Já tá pronto Tudo finalizado, pessoal O encanamento tanto Do sistema pluvial da chuva Quanto o encanamento Da água mesmo Vou te mostrar por baixo aqui Pra vocês verem Como que fica Esse telhado embutido O ponto negativo dele Digamos assim É pra você entrar de baixo Quem que anda aqui de baixo Não tem como andar, óbvio, né Tem que se rastejar Aqui embaixo E é terrível Porque é áspero O concreto, né Então É bem Chatinho A pessoa que vai fazer a manutenção Fazer a instalação De um ar-condicionado Alguma coisa Dá um Dá um certo trabalhinho Pra Pra acessar Mas isso devido ao telhado Ser embutido E é isso, gente Atualização aí Começamos A cobertura da casa Vamos cobrir essa casa, hein Vamos cobrir e torcer pra chover, né Até então A gente não queria que chovesse Pra obra, né Ruim Mas Pra gente é essencial chuva, né Pra obra é meio complicado Agora a gente precisa que chova Pra gente testar tudo isso aqui E Se não chover também A gente vai testar as calhas, né A gente vai jogando água nas calhas Não deixar a mangueira solta aqui em cima E Deixa essa água Deixa as águas correndo Pra gente ver como que vai ficar Todos os pontos aí De vazão, né Dos condutores A gente vai Testando tudo Mas Dificilmente a gente tem algum problema Essa fase que tem que testar mesmo Aproveitar que não tem forro de gesso Não tem nada Qualquer coisinha que Que aconteça A gente já resolve Então tá visto Mostrei pro pessoal O que vocês acharam Pessoal Deixa aí nos comentários Eu andei igual a vocês Você viu como que anda ali Mostrei andando aqui Às vezes a pessoa tem receio Falar que é fina Isso Quebrar ela não quer Não Mostrando na prática Fijando nos lugares Não Dificilmente vai quebrar isso aqui E a hora que a gente começar a pintura também A gente chove sempre algumas tábuas aqui em cima Pro pessoal Andar ainda melhor, né E evitar aí qualquer coisa E a gente tem sobra de telha também Pode acontecer Algum profissional subir Sei lá Pisar errado Quebrar Que tá sujeito Até a telha de cerâmica E a telha também de Termoacústica Sanduíche Eu até mostrei No vídeo da casa nossa Lá da casa do vizinho Lembra? Que ele colocou Tava tudo amassado Pessoal Então tem esses Pós e contras Então é O zinco Ele vai amassando E aí quando ele amassa Não tem como você voltar Aqui quebrou Você troca a telha 50 reais Para trocar a telha E aí a de zinco Se ela amassar Você tem que torcer Para não Assim Não amassar muito Porque se ela amassar Bastante assim No canal por exemplo Ela vai ficar um vinco Assim Vai ficar parando a água O tempo vai apodercer E você já sabe Vai perder a telha E vai vazar Infiltração Enfim É complicado É lógico que tem Uma durabilidade maior Mas Sempre vai ter os pós Os pós Todas elas têm Os pós Tem que fazer Então tá aí pessoal A atualização do telhado Logo a gente mostra Para vocês aí O telhado finalizado Prontinho Muito em breve Que vai estar tudo Pronto aí Certo? É isso aí Então a gente espera vocês Para o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON